Em Naruto existem diversos jutsus poderosos, extravagantes, muito perigosos, mas também os que são muito criativos. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer os 10 jutsus mais criativos de Naruto, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver os jutsus mais criativos de Naruto. E aqui no canal a gente tem uma playlist só falando sobre Naruto, tem vários outros vídeos que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Pra você assistir, é simples, assiste esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro e aí você vai poder assistir. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando nós temos os 8 portões internos em Naruto, que a sua ideia já é bem interessante. Existem 8 trancas de chakra dentro do corpo das pessoas, pra que elas não utilizem todo o seu potencial. Porque tudo que é demais, acaba sendo ruim, acaba estragando, acaba te fazendo mal. Então existe essas 8 trancas, e a ideia de você poder abrir cada uma delas com treinamento, isso aí é absurdo e muito interessante. Ainda mais se você aplicar essa ideia a um personagem que não tem chakra, ou que não pode usar chakra. Só com seu esforço, com seu treinamento físico, conseguir adquirir esse poder e se tornar até mais forte que vários outros personagens que são considerados gênios. Então a ideia desse jutsu e da maneira como foi aplicada é absurda dentro de Naruto. Por isso que esse jutsu pode ser considerado um dos mais criativos. Mais um é o Byakugou da Tsunade e da Sakura. Essa aqui é uma ideia muito boa, porque elas são médicas, e normalmente os médicos não podem entrar em batalha, ou não podem estar na linha de frente. Então a ideia de você é juntar chakra dentro de um ponto na sua cabeça, para que depois você possa utilizar toda essa reserva de chakra que está sendo juntada há anos, dentro do seu corpo em uma explosão de poder, que te torna quase imortal, esse jutsu é absurdo e muito criativo. Esse jutsu faz com que os médicos possam quebrar as leis da medicina e irem para o campo de batalha. E aí você pode se curar de cortes, até você pode ter o seu corpo partido no meio, que você ainda vai se curar. É uma cura absurda e faz com que essas duas personagens que mostraram esse jutsu sejam muito poderosas. E se comparem até a Naruto e Sasuke, que são os ninjas mais poderosos do mundo de Naruto. Então esse jutsu, além de ser forte, é muito criativo também. Não é de hoje que os jutsus oculares ou dois jutsus dentro de Naruto são os jutsus mais poderosos e mais criativos também. Nesse caso aqui a gente está falando do Byakugan, que é uma keke genkai dos Hyugas que são descendentes dos Otsutsuki. E por isso eles ganharam esses olhos bem poderosos e bem interessantes também. Dentre as suas capacidades, eles podem observar coisas que outras pessoas não conseguem. Eles podem ver mais longe, podem ver dentro das roupas das pessoas o que elas estão portando e até ver linhas de chakra. E junto com seu taijutsu focado ali em shokôs dentro do corpo dos seus inimigos, você consegue um poder absurdo. E fazer com que o seu inimigo não consiga mais lutar, ou pelo menos não consiga mais utilizar ninjutsu. Então mesmo entre os doujutsus de Naruto, o Byakugan ele se destaca. Ele pode ser considerado um dos mais fortes e também um dos mais criativos. Mais um e nós temos o jutsu de expansão dos Akimichi, que é bem interessante pelo fato de você poder ampliar partes do seu corpo, mantendo as características usuais do seu corpo ou normais do seu corpo. Você pode virar uma bola e conseguir rodar, você pode aumentar os seus braços e assim manter e ainda manter as características para atacar seu inimigo com uma maior força. Então esse jutsu é bem interessante, além do fato de que eles utilizam as suas células, as suas gorduras, para produzir mais chakra e se tornarem mais fortes. Então esse jutsu é bem interessante. Se a gente for pegar a sua transformação final ou o estágio final dessa técnica, vai ver que o usuário fica absurdamente forte. A gente viu isso com o Choji em vários momentos dentro de Naruto. Então esse aqui é um jutsu bem interessante também. O jutsu da sombra dos Nara também entra nessa lista, porque o fato de você conseguir moldar a sua sombra ou controlá-la para diversos fins é bem interessante. Primeiro que o usuário pode, ao ligar a sua sombra com a do seu inimigo, fazer com que essa pessoa tenha que imitar os seus movimentos. E aí se você tiver alguma coisa que possa jogar nessa pessoa e ela não tiver nada, ela vai sofrer o dano. Até porque ela não pode correr, não pode se mexer, só pode te imitar. Mas eu ainda vou além. Só o fato de você poder fazer a sua sombra se desprender das superfícies e assim, utilizá-la para interagir com outras coisas e até para atacar os seus inimigos como realmente alguma coisa física. Isso aí torna esse jutsu bem poderoso e bem interessante. Além de que se você não quiser fazer isso, você só pode prender o seu inimigo com a sua sombra e estrangulá-lo com ela também. Então é um dos jutsus mais poderosos e mais interessantes de Naruto. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários vídeos de Naruto aqui no canal e vai ter mais. Se você tiver alguma ideia de vídeo, já comenta aqui embaixo. E se quiser assistir os outros vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final. O próximo é o Rasengan, que é a marca registrada do protagonista da história. Esse jutsu é interessante porque ele nada mais é do que chakra se movimentando em círculos. E aí você cria aquela esfera para atacar o seu inimigo com um poder absurdo. Só que o fato desse jutsu ser interessante é a maleabilidade dele para trabalhar com outras técnicas ou outras mudanças de natureza. Se você pega a mudança de natureza vento e coloca nele, você cria uma coisa. Se pega a natureza de outro elemento e coloca nele, vai criar outra coisa também. E aí a gente tem os exemplos do Rasen Shuriken e de vários outros Rasengan que o Naruto criou durante a Grande Guerra. Ele pegou cada uma das características das bijus e colocou nesse Rasengan, criando poderes absurdos e bem interessantes. Por isso que esse aqui é um dos jutsus mais criativos de Naruto e não poderia ser outro, porque ele é a marca registrada do protagonista. Mais um e nós temos o Edo Tensei, que é um jutsu onde você pode trazer as pessoas de volta à vida como cadáveres que você controla. Isso é interessante porque foi esse jutsu que movimentou toda a 4ª Grande Guerra Ninja. Sem ele, o lado do Obito não teria tamanha força para conseguir lutar contra as 5 grandes nações e dar trabalho. Então esse jutsu é bem interessante. Mas para você fazê-lo, e esse jutsu não é nada legal, você tem que ter algum tipo de DNA da pessoa que você quer reviver, além de que tem que utilizar alguma pessoa como sacrifício para que esse jutsu possa funcionar. Depois disso aí, essa pessoa se torna meio que imortal. O seu corpo pode ser destruído, mas vai se reconstruir mais uma vez. E se o usuário quiser, pode controlar essa pessoa e todas as suas ações. A partir do momento que você não controla isso, eu sinto muito. Porque o cara pode se libertar do seu controle ou pode se controlar se tornando imortal. Então esse jutsu é bem interessante, bem apelão, mas muito macabro. Por isso que ele entra nessa lista aqui também. Outro que também não poderia faltar é o jutsu sexy do Naruto. Esse jutsu aí foi feito para derrubar os velhos safados. O Naruto se transforma, os velhos não aguentam e cai. Então esse jutsu é bem interessante e bem engraçado. Só que o fato do Naruto utilizar esse jutsu reverso contra a Kaguya é que torna esse jutsu um dos melhores e mais criativos. Porque antes funcionava só com os velhos. Mas quando o Naruto fez o contrário e se transformou em homens peladões, a Kaguya perdeu o controle. Ela não sabia o que fazer e o que abriu brecha para que ela fosse atingida. Então esse jutsu é bem interessante. E se tiver uma véia tarada, ela também vai sofrer nas mãos desse jutsu. A Kaguya Genkai do Kimimaru também entra nessa lista aqui. Porque é muito interessante o fato de você poder controlar todos os seus ossos e conseguir lutar com eles. Você controla a dureza e a densidade dos seus ossos para transformá-los ou deixá-los tão duros quanto o aço. E aí você pode lutar contra os seus inimigos. Além de ser muito poderoso, é muito criativo e tenebroso também. Porque do nada, o Kimimaru vai lá e me pega ou me puxa sua espinha das costas e transforma ela em uma espada para que ele possa lutar. Mas, mesmo assim, esse é um jutsu muito criativo que eu não tinha visto em outro lugar se trabalhar com osso dessa forma. Só em Naruto. Por isso que esse jutsu é bem interessante e bem criativo. Para fechar essa lista, não poderia ser outro, senão outro jutsu característico do protagonista. Que no caso, são os clones das sombras. A ideia de você poder criar um clone e o fato de que toda a experiência desse clone vai passar para você é muito interessante. Porque o usuário pode ampliar ainda mais o seu treinamento ou evoluir de uma maneira absurda em um curto período de tempo. Toda informação e treinamento contido naquele clone quando desaparece vai para você. Agora imagina só estudar para um vestibular e criar vários clones seus para cada um estudar uma matéria. No final, você é um gênio. Você vai se tornar um gênio por ter toda aquela informação. E aí você pega isso e aplica para técnicas e jutsus para que você possa aprendê-los. Foi assim que o Naruto aprendeu o Hazen Shuriken. Foi assim que o Naruto aprendeu o modo sábio. E depois que aprendeu, ainda utilizou dessa técnica para ter mais poder. Até porque os seus clones ficavam absorvendo toda a energia natural e quando ele desfazia os clones, toda essa energia ia para ele. E ele nunca poderia ou nunca saia do seu modo sábio porque sempre tinha energia extra porque os seus clones estavam absorvendo. Então esse é um jutsu muito poderoso e muito criativo. E ele fecha essa lista aqui. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo, na sua opinião, qual o jutsu mais criativo de Naruto. Você tem ideias de outros jutsus para a gente fazer uma parte 2 desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Vou estar vendo e botado do coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E vá ver os outros vídeos de Naruto aqui no canal. A gente tem vários outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!